Mas era isso que o Evangelho estava fazendo, colocando a estrutura de fariseus, de saduceus e de toda e qualquer outra ordem em juízo. É aqui que eu digo que este púlpito sobe o tom no que diz respeito à teologia reformada. Se for verdadeiramente assim, se é somente Jesus Cristo o mediador, se vive-se somente pela fé, somente pela graça, se somente a escritura é regra de fé e prática, se somente a Deus deve ser dada a glória, então a teologia reformada coloca todas as ordens, todos os sistemas em juízo. Porque ela diz, ela diz que se somente Cristo é o mediador, todo e qualquer outro sistema que levanta outros mediadores para chegar a Cristo está em juízo. Todo e qualquer outro tipo de ordenação humana que pregue a remissão de pecados por caridade, por obediência a líderes humanos, está em juízo. Toda e qualquer instituição que se levanta para colocar qualquer pessoa no lugar de Cristo como o cordeiro vicário na terra, está em juízo. E é por isso que a frente o texto vai dizer que muitos sacerdotes obedeciam a fé. Largaram os seus sacerdócios, largaram os seus ofícios, largaram o seu posto no sinédrio, irmãos. Este é o peso, este é o juízo que a teologia coloca para toda e qualquer ordem em desacordo, ausente, além dos limites para que uma organização tenha para ter legitimidade como instituição de Deus. E é aqui que eu digo que essa é uma das coisas mais polêmicas. Mas se a teologia reformada for o sistema possível para que um povo adore verdadeiramente a Deus, então esta seria a hora, desde a reforma protestante do século XVI, para que os líderes das ordens criadas, os bispos que fundaram as suas igrejas renunciarem, os apóstolos que se intitularam apóstolos renunciarem imediatamente, os sacerdotes que foram ordenados para ministrarem sacrifícios constantes a Deus, renunciarem imediatamente, porque só Cristo é o sacrifício. Qualquer outra forma não é mais necessária. Se a teologia reformada for a teologia pura, se Deus for Deus, como a teologia reformada diz que Ele é, e que só Ele deve ser a glória, então todos os sistemas que não sejam sistemas que reconheçam a Deus como o único, o centro, o Senhor, o majestoso, o Rei, que fala e que ninguém absolutamente muda a sua santa, boa e agradável vontade, todos aqueles que fazem parte de movimentos que preguem a humanização do homem, a centralidade do homem, precisariam parar imediatamente o que estão fazendo, reconhecerem seu pecado, se assentarem numa cadeira, num banco de teologia saudável, para serem novamente alimentados, para que não morram. Se a teologia reformada estiver certa no conceito de que é só por fé, é só por graça, e que não há nenhum outro tipo de mediação, então toda e qualquer instituição que usa instrumentos como imagens, como amuletos, como qualquer outras coisas que venham a colocar mediadores antes de Jesus, precisariam imediatamente voltarem atrás, a começar pelos seus líderes, então sacerdotes deveriam renunciar às suas batinas. Esse é o ponto. A minha pergunta é, que resposta se dá? A pureza do Evangelho, que resposta se dá? Eu vou lhes dizer o que os seduceus fizeram. Quiseram matar. Quem falou isso? Foi por isso que um homem teve que intervir, foi Gamaliel. Porque alguns homens ousaram dizer, verdade é verdade, mentira é mentira. Verdade é verdade, mentira é mentira. Que coisa é muito importante. Gente, Deus, 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 Deus,